Este convívio é raro aparecerem senhoras a jogar e a irem ao banho, mas na praia da Foz do Orelho houve mulheres visitantes que experimentaram a água. A água estava boa, sim, estava melhor do que quando tomamos banho na Holanda. Nós temos o hábito de fazer isto na Holanda no dia 1 de janeiro, mas a água está muito melhor. A água gelada também não afastou os jogadores que cumprem a tradição de fazerem o primeiro mergulho do ano numa confaternização que terminou com uma mesa recheada de bolo-rei e espumante antes de cada um regressar a casa.